Ô, 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 cara pessimista, agora eu quero saber qual é a curiosidade, porra, tu não, tu, tu faz e vai embora, mano? Sabia que você tem mais chance de vencer na loteria do que ver seu pai? Eu vou banir, mano, eu vou banir, eu já banir por muito menos, eu vou banir, 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 porra, eu sou um ser humano, eu posso fazer o que eu quiser, tá? O canal é meu, tá? Vou banir, banir. Valeu, Demir, obrigado pelos 28, mano, tamo junto, velho.